Sebrae do Piauí fazendo a feira de empreendedorismo. Olha, o Sebrae já é conhecido e faz o diferencial na vida dos pequenos empreendedores. E não é diferente desse ano. Eu estou aqui com ele, um dos diretores do Sebrae, Maru Lacerda, que vai contar pra gente esse segredo que o Sebrae, aonde chega, faz o diferencial na vida das pessoas que vão à busca do sucesso. É isso, Mariana. É nosso dever, é nossa função trabalhar em prol dos pequenos negócios, em prol daqueles que iniciam a sua atividade, ou mesmo aquele que já desenvolve uma atividade que seja pequeno negócio. O Sebrae tem essa atribuição de estar perto, de estar apoiando pra que ele seja competitivo, pra que ele aumente a sua sobrevivência, pra que ele possa crescer e um dia se tornar uma média ou uma grande empresa. E a fé do empreendedor cumpre esse papel, de aumentar o conhecimento, aumentar a competitividade dessas empresas. Agora o bacana de tudo isso é que as pessoas vão em busca mesmo. A gente vê aqui pessoas de vários segmentos, em busca de conhecimento, em busca de descobrir o grande sucesso, não é isso? É verdade, é verdade, Mariana. Olha, a nossa expectativa nesses cinco dias é de ter algo em torno de 30 mil pessoas aqui. Imagine, 30 mil pessoas, ávidas por conhecimento e aqui o Sebrae cumprindo essa importante função. E não são só pessoas de Teresina, é de todo o Estado. Nós temos pessoas de Corrente e a Parnaíba participando, vindo participar, através de caravanas do interior, participar da fé do empreendedor. Nossa expectativa é muito positiva, hoje é o primeiro dia, já temos mais de 7 mil inscritos. A expectativa é que a gente chegue a um volume próximo, como eu já havia dito, de 30 mil participantes. O Sebrae faz o diferencial quando organiza e organiza bonito. A gente entra aqui e sente a organização, sente tudo, a gente vê como vocês fazem tudo com muito carinho, com muito respeito àqueles que vão em busca do sucesso. É verdade também. O empreendedor merece esse respeito, merece ser bem acolhido. Também é função do Sebrae fazer isso. Acho que não só o Sebrae, a atividade dos pequenos negócios é essencial para o Estado do Piauí. É a base da nossa economia, é a base do trabalho. Para que você tenha uma ideia, no mês de setembro, todo o saldo de emprego gerado no Estado do Piauí decorrerá dos pequenos negócios. Então, ele merece respeito e o evento feito dessa forma é uma demonstração de respeito aos pequenos negócios. Estou aqui com a Janaína Moraes, que é gerente da unidade lá da Amiga Onda, mas está aqui também na Feira do Empreendedor. Fala para a gente desse momento único. O Sebrae faz o diferencial, né, Janaína? Isso, faz o Sebrae diferencial. E o Senac está aqui presente também, contribuindo para essa feira, né, que mostra todo o processo de empreendedorismo que o nosso Estado tem, né, e o que esse empreendedor pode investir, conhecer os estandes, conhecer os investimentos que ele pode. E o Senac trouxe aqui hoje também para mostrar os cursos, né, algumas atividades que os nossos alunos mesmo vêm desenvolver aqui, para mostrar o trabalho que a gente tem, mostrar os cursos que a gente tem para esses empreendedores do Piauí. Queria que você falasse para a gente o que a gente está vendo aqui. Bom, hoje a gente está trazendo no estande as meninas do curso, né, de maquiagem, elas estão fazendo modelagem, né, de sobrancelhas, né, então nós estamos aqui fazendo todo o processo, modelando, orientando melhor, como, né, a melhor sobrancelha modelada para esses clientes que estão vindo aqui do Senac. Ali também a gente está hoje fazendo, né, a maquiagem cênica com as crianças, né, as nossas crianças estão vindo aqui se maquiarem, né, com vários adereços e aí a gente está tendo Batman, palhaços, borboletas, então a gente está trazendo esse também, que é um curso que a gente tem no Senac de maquiagem cênica. É uma festa, então. Isso, é uma festa. Vem comigo para cá, para a gente mostrar aqui. Olha que as pessoas aqui, nesse momento, todo mundo quer ficar bonito, né? Quem não quer ficar bonito? Você é aluna do Senac, fala para a gente aqui, nesse momento aqui, fala para a gente desse momento dessa feira de empreendedorismo do SEBRAE, junto com o Senac aqui. Maravilhosa, dá oportunidade para que a gente mostre o trabalho da gente, a qualificação que o Senac disponibiliza para pessoas que realmente buscam uma boa qualidade de trabalho com relação à beleza e qualquer outra área em que a gente possa querer estar trabalhando. Eu me invadeço muito dessa feira, porque ela está excepcionalmente organizada e nós devemos isso à equipe da diretoria executiva, inclusive de todos os funcionários do SEBRAE, do menor ao maior. É muito gratificante a gente, em final de mandato, ver tanto sucesso. Teresina, sempre que eu venho aqui, me surpreende pelo dinamismo, pelo crescimento, mas vir aqui, durante uma feira do empreendedor do SEBRAE e do Piauí, é realmente algo surpreendente. É uma feira com uma energia, com um dinamismo inacreditáveis, um volume de gente participando, 30 mil pessoas, quer dizer, eu jamais esperava, fora do chamado eixo Rio-São Paulo, encontrar um evento tão grandioso, tão bem organizado e com tanto interesse pelo empreendedorismo. Ou seja, isso mostra que é um Estado, e Teresina, uma cidade, comprometida com sua evolução e seu crescimento, e isso é sempre muito satisfatório. Na hora da casa de tudo isso, a gente viu que as pessoas ficaram paradas, assistindo, olhando atentamente, porque você viajou pelo mundo do negócio e mostrou que o que era bacana fazer antigamente, hoje não é mais, mas o que já foi e poderá ser, é daí você deu uma aula de como fazer negócios. É, na verdade, o que é importante as pessoas entenderem é que o mundo evoluiu de maneira tão exponencial e tão rápida, que o que era bom não necessariamente continua bom. E nós vamos ter que ter a capacidade de reaprender tudo aquilo que a gente aprendeu, mas antes vamos ter que desaprender aquilo tudo para reaprender novamente. E desaprender é sempre muito difícil, as pessoas resistem à mudança. Então hoje o nosso assunto foi exatamente isso, vejam o que o mundo está mudando, por favor, mudem com ele. Mude porque vai valer a pena, é isso? Agora dá um recadinho aqui para quem está assistindo a gente nesse momento, qual recado você dá para aquela pessoa que está em casa, que acha que não vai dar certo, tem um negocinho, o que você diria para essa pessoa que está vendo a gente nesse momento? Olha, o que eu podia dizer é que são em momentos onde a gente mais tem dúvidas sobre o crescimento e a evolução do país, são em momentos de crise que os verdadeiros empreendedores ganham vantagem competitiva. Exatamente, quando ninguém está investindo, o que investir faz diferença. É muito mais difícil competir e vencer no mercado onde todo mundo acredita que vale a pena competir e vencer. Agora, no mercado que está todo mundo receoso, esse é o momento de se atirar, de se jogar de cabeça no seu sonho, no seu empreendimento, porque com certeza em períodos de crise é mais fácil vencer do que em períodos de abundância. Legenda Adriana Zanotto